Será que a cola pano serve para esse tipo de trabalho também? Marilã, a cola pano, ela é uma cola de resina, não lembro que tipo de resina, mas ela não é cola de PVA, a cola pano, mas ela é branca, né? E a minha experiência com cola branca é que elas são muito líquidas. Se ela não mancha, quando você usa, é que eu nunca usei a cola pano aqui, tá bom? Eu sei, eu fiz um post sobre cola pano, pode tirar, coração? Eu fiz um post sobre cola pano, cola pano, sobre cola no Instagram, e eu vi que um monte de gente gosta da cola pano, eu não sabia. Vi que um monte de gente gosta da cola pano. Mas se ela não mancha o papel, então eu teria que fazer alguns testes. Inclusive nesse post eu falei, gente, não existe, essa é a melhor cola. Aí tem gente que vai gostar mais de um ou de outro tipo de cola em função de alguns fatores, né? Mas cada cola vai funcionar de um jeito para cada tipo de material. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar nesse post, eu falei especificamente de colas para trabalho em camadas, né? Geralmente trabalho em camadas, a gente vai usar vários tipos de materiais diferentes. A gente usa acetato, a gente usa papel, a gente usa papel comum, né? A gente usa papel lamicote e tal. Então, o ideal é que a gente faça o teste, tá certo? Quais são alguns testes que a gente precisa fazer com cola? Primeiro deles, o tempo. Se demora para esse trabalho aqui, não pode demorar muito. Porque senão você vai ficar lá uma hora segurando, né? Estou procurando o vinco, gente. Vai ficar uma hora o trabalho lá secando. Entendeu? Você segurando uma hora o trabalho até ele secar. Então, eu, sinceramente, para esse tipo de trabalho aqui, eu prefiro que seja uma cola que seque rápido. Segunda coisa que a gente tem que verificar. A cola, ela mancha aquele tipo de material? Por exemplo, tem cola que se você usar no lamicote, deforma o lamicote. Por quê? Por causa dos químicos, né? Então, a cola tem um tipo de químico que, quando reage com o lamicote, faz tipo umas bolhas no papel lamicote. Então, é uma cola que não dá para usar, tá bom? E é um tipo de cola branca. Não vou lembrar aqui especificamente qual é. Porque, afinal de contas, gente, como eu disse, já tem um tempo que eu estou usando só essa cola aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa de silicone aqui. Tá bom? Então, é você fazer os testes. Quanto tempo leva para a cola secar? Se ela apresenta algum tipo de interação química com o material que você está tentando usar? Cola para acetato. É uma cola que seca transparente? É uma cola que seca branca? É uma cola que tem ácido ou não? Quando a gente trabalha com papel, produtos materiais ácidos, quando ficam muito tempo em contato com o papel, eles vão deteriorar o papel mais rápido, né? Enfim. Então, é alguns testes que a gente precisa fazer. E o jeito de você fazer é testando mesmo em casa. Tá bom? Então, ó, essa cola aqui funciona. Então, a dica que eu dei lá no Instagram, vou dar aqui para vocês agora, é a seguinte. Vocês compram um tubinho de cola pequeno para testar, né? Fazer alguns desses testes. Inclusive, vão lá ver esse post, gente. O Instagram, ele não entrega as coisas direito, né? Vocês sabem como é que é. Então, eu postei lá, quase ninguém viu. Mas, vão lá ver e contar para mim, né? Se vocês vão fazer os testes e coisa e tal.